Olá, Raiz de Sol! Como vocês estão? Estão bem? Estou eu aqui de novo para mais um videozinho do canal Azinjeri! Chegamos finalmente a novembro, o mês da consciência negra, o mês da paciência negra, e amanhã é 20 de novembro, dia de zumbi, o dia de refletir sobre o legado, a história e a resistência negra no Brasil. E hoje, para comemorar, para refletir pela data, eu trago esse vídeo que são os 5 fatos que todos nós deveríamos saber sobre Quilombo dos Palmares. Você conhece a história de Quilombo dos Palmares? Você conhece outros heróis para além de zumbi? Você sabe quais são os 5 fatos mais importantes que todos temos que saber sobre Palmares? Não? Vem que eu te conto tudo, depois da vinheta! Tudo para acender o seu som! Então, meus raiz de sol, esse vídeo é para trazer para vocês 5 fatos que todos nós deveríamos saber sobre Quilombo dos Palmares, mas não sabemos, né? E não sabemos por quê? Nós não sabemos porque a nossa educação é problemática e exclui a história negra das suas pautas, não é mesmo? Mas ainda bem que tem a Lei 10.069 para poder fazer jus a essa história de resistência e exigir o ensino de África e Afrodiáspora na educação brasileira. Então, sem mais delongas, vamos ao fato número 1. É importante dizer que Quilombo é uma experiência que acontece em toda a América, mas que vai ter diferentes nomes dependendo do território. Aqui no Brasil, a gente conhece com o nome de Quilombos, sendo o Quilombo dos Palmares o mais representativo e também o mais importante quilombo na América. Mas existem outros nomes, como por exemplo, Cumbi na Venezuela, Palenques na Colômbia, Maroons na Jamaica e no sul dos Estados Unidos, ou ainda Marronage no Haiti, ou Simarronage em Cuba e Porto Rico. O primeiro registro histórico de Quilombo na documentação do Brasil data de 1595 lá na Bahia. Já o primeiro registro sobre Quilombo dos Palmares vai aparecer na documentação oficial em 1597. Fato número 2. O que é Quilombo? Quilombos aparecem com muitos formatos na documentação oficial. Documentações que é principalmente bélica, ou seja, documentos policiais, expedições para extermínio dos quilombos. É importante lembrar o que Beatriz Nascimento nos diz, que o quilombo em paz é muito mais perigoso do que o quilombo em guerra. E isso explica a documentação acerca do quilombo ser em sua maioria a partir de vias policiais ou militares, por exemplo. Então, dentro da visão oficial, quilombo é a reunião de negros fugidos. Algumas documentações dão conta de duas ou mais pessoas negras, outras vão definir a partir de dez pessoas negras fugidas, algumas vão falar sobre economia fixa, outras vão apontar a necessidade de uma moenda ou de um pilão. Ou seja, há muitos registros que dão conta do que seria um quilombo, mas todos eles com uma visão ainda muito colonial. Eu gosto muito da perspectiva contra-colonial difundida, sobretudo, pelo filósofo quilombola, nego bispo, que diz que quilombo, na verdade, é a reunião de negros que se negavam ao modelo civilizatório colonial. E não era uma coisa de fugir para tentar aplicar o mesmo modelo ocidental nas suas práticas civilizatórias. Não! As pessoas negras fugiam do regime desumanizador da escravidão e se reuniam em um modelo civilizatório que era genuinamente africano. Estudiosos como o professor Flávio Gomes, por exemplo, dão conta de que os processos organizacionais dos quilombos, sobretudo de quilombo dos palmares, eles eram bastante similares aos processos civilizatórios de construção social de territórios bantos, sobretudo do Congo e de Angola. O quilombo dos palmares era uma república dos palmares, isto é, a reunião de 10 mocambos, 10 cidades, ao longo da Serra da Barriga, onde chegaram a viver 20 mil pessoas. Isso mesmo, 20 mil pessoas! A capital da República de Palmares é o Mocambo do Macaco, onde viveu Ganga Zumba, o primeiro líder, e logo em seguida, Zumbi. Tá gostando desse videozinho? Quer acompanhar o meu conteúdo? Então se inscreve nesse canal, também pode ativar o sininho para não perder mais vídeos como esse. Tem muito conteúdo nesse canal para acender o seu sol. Fato número 3. Quem eram as mulheres do quilombo dos palmares? Existe uma tríade de mulheres muito famosas que toda vez que vamos pensar em quilombo dos palmares, seus nomes vêm à nossa cabeça. A primeira é Aquatune, fundadora do quilombo dos palmares, mãe de Ganga Zumba, conhecida como Rainha Mãe, que também tinha um cercado com o seu nome e vivia num mocambo bastante fortificado. O segundo nome, que também é comum aparecer quando se trata de quilombo dos palmares, é de Acotirene, justamente porque um dos mocambos de palmares levava o seu nome, o mocambo de Acotirene. Acotirene. E Acotirene foi uma figura histórica e uma grande liderança dentro do quilombo dos palmares. Agora, o terceiro nome, o mais conhecido de todos, Dandara dos palmares, já não é uma figura histórica. Sim, Dandara dos palmares é uma figura literária. Ela vai aparecer pela primeira vez, em 1962, no romance de João Felício dos Santos, chamado Ganga Zumba. Sim, gente, Dandara é uma figura literária. Mas se você quiser saber mais detalhes sobre as mulheres como Aquatune e Acotirene, em palmares e a sua presença e força na liderança do quilombo, vai ter que deixar nos comentários. Se vocês pedirem bastante, eu faço um vídeo específico contando como eram as mulheres dentro do quilombo dos palmares. E vamos ao fato número 4. Quem eram os líderes de palmares? Dois nomes sempre aparecem quando a gente trata de quilombo dos palmares, que é Ganga Zumba, o primeiro líder de quilombo dos palmares, e Zumbi dos palmares, o seu sucessor. Ganga Zumba foi o primeiro líder de palmares, filho de Aquatune, a rainha mãe, a rainha Aquatune. E ele vai ter uma liderança muito forte e muito resistente, tanto às invasões holandesas, que a gente sabe historicamente que foram duas grandes invasões, quanto às diversas invasões portuguesas que vão suceder. Em determinado momento, depois de uma batalha sangrenta e com muitas perdas para o lado de palmares, Ganga Zumba decide fazer um acordo de trégua com os portugueses. Acordo esse que foi firmado, mas que não agradou as lideranças portuguesas e muito menos as demais lideranças de palmares, fazendo com que, no caso de Ganga Zumba, ele perdesse prestígio dentro do quilombo e logo em seguida fosse assassinado. Após a queda de Ganga Zumba, quem sobe ao reinado de Quilombo dos Palmares é o seu sobrinho, Zumbi dos Palmares, que tem uma história bastante romantizada, mas que a historiografia dá conta nos documentos policiais. Importante dizer que, a partir de 1680, as expedições portuguesas para a derrubada de Quilombo dos Palmares se tornaram cada vez mais intensas, sendo que, de 1692 a 1694, o bandeirante e genocida Domingos Jorge Velho vai fazer uma série de expedições com mais de 280 militares e também utilizando de canhões e armas de alta tecnologia para poder derrubar Palmares. Esse bandeirante vai ser muito bem sucedido, entretanto, não vai vir por ele a queda do quilombo. Em 1695, o Mocambo dos Macacos é invadido por expedicionários portugueses e boa parte destruída, saqueada e queimada. Muitos dos quilombolas fugiram, muitos foram assassinados, e Zumbi dos Palmares migrou para o Mocambo dos Irmãos. Na verdade, ele fugiu, né, gente? E no Mocambo dos Irmãos, Zumbi preparava a estratégia para revidar as expedições portuguesas. Entretanto, um de seus comandantes foi capturado, torturado e X-9U dizendo que... Deixa eu inventar palavras. Então, dia 20 de novembro de 1695, Zumbi dos Palmares é emboscado e assassinado, tendo a sua cabeça decapitada e expostas para que outras pessoas negras vissem o exemplo do que aconteceria com negros fugidos ou negros quilombolas. Mas é importante dizer que, mesmo após a morte de Zumbi dos Palmares, o quilombo dos Palmares continuou, agora pela liderança de Camuanga. Alguns quilombolas seguiram a liderança de Camuanga, justamente, mas outros decidiram emigrar, tanto indo mais para o norte, criando os outros quilombos nessas regiões, mas outros também descendo rumo ao sudeste, chegando, segundo a historiadora Beatriz Nascimento, remanescente de quilombo dos Palmares até o Rio de Janeiro. Interessante, né? E antes de falar do quinto fato que todos nós devemos saber sobre quilombo dos Palmares, eu quero pedir o seu like, mas também te convidar para o clube de membros do canal As Ingeri e tá muito o celular. Vou deixar aqui o link na descrição. Venha acender o seu sol comigo de maneira exclusiva e, ainda por cima, ajudar no trampo desse canal. Lembrando que todo mundo que faz parte do clube de membros vai receber a bibliografia utilizada neste vídeo aqui e em todos os outros do canal. E o fato número 5. Vocês sabiam que quilombo dos Palmares é uma referência para toda a América, principalmente para os negros afrodiaspóricos? Sim, muitas pessoas importantes para o mundo negro, inclusive, fizeram questão de irem até a Serra da Barriga, como, por exemplo, Kuam Tchuré. Sim, Kuam Tchuré, um grande nome do pan-africanismo e um ex-pantera negra. Ele também foi visitar Palmares, assim como várias personalidades no mundo inteiro. Isso porque Palmares é um símbolo de resistência, não só para nós, afro-brasileiros, e para o Brasil enquanto país em geral, a sua história, mas para toda a astrodiáspora. Veja bem, quilombo dos Palmares foi a primeira resistência negra de duração de quase 100 anos no território da América e que vai inspirar revoluções como a Revolução do Haiti e outras revoltas mais ao longo de todo o continente. Isso é muito poder, não é mesmo? Então, quero dizer para vocês que o legado de Palmares é um legado para todo o povo preto e que o dia 20 de novembro é um dia mais do que importante. É um dia de reflexão e honraria a todos aqueles que lutaram para a nossa resistência, permanência e continuidade, não é mesmo? E é por isso que eu quero terminar esse vídeo dizendo para vocês que zumbi vive. E essa é a contribuição deste canal para essa data tão importante, tão significativa. Eu um dia pretendo ir a Palmares, quem sabe depois que a pandemia passar. E eu convido vocês, pessoas negras e não negras que entendem a importância desse legado histórico, a também fazerem uma visita ao grande quilombo dos Palmares na Serra da Barriga. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, deixa aquele like, manda o vídeo para geral, me ajude a furar bolhas. Lembrando sempre que o nosso compromisso é com a vida e que novembro é o mês da consciência negra, mas sobretudo é o mês da resistência, não é mesmo? Um grande abraço, fiquem bem, fiquem firmes. Kioia, tchionamos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tudo para acender o seu som